Imagina beber uma Summersbee Numa ilha Do Pacífico A bordo de uma canoa Ou numa pequena casa Com Jardin à la Française E um ou outro petisco Voila! Ou numa festa Onde o DJ só passa a tua música Sim, essa! Imagina um mundo do outro mundo Summersbee é fruto da tua imaginação